Ha ha! Ih! Ha 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 ha! Ai ai! Ganhei! Yubi! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Opa! Que alegria é essa, Dona Lili! Ganhei, Otavinho! Ganhei! Passei de fase aqui no celular da mamãe! Ah! Lili! Você pegou o celular da mamãe? Ela deixou eu brincar um pouquinho! Ah! Mas agora é a minha vez! Nada disso! Por favor, Lili! Ai, Otavinho! Tá bom! Só um pouquinho! Ih, gente! Eu sou muito bom nisso! Ih! Olha só! Ih! Olha! Vou passar de fase! Vou passar de fase! Yubi! Ha 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 ha! Ha ha ha! Qual foi sua pontuação? Sete mil e quinhentos! Ué! Qual foi a sua? Quatro mil e quinhentos! Ha 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 ha! Vencei! Não era uma competição, Otavio! Dá aqui um celular! Ora! A mamãe me emprestou! Hum! Nem devia ter te chamado, Otavio! Você não me chamou, Lili! Ah! Mesmo assim! Te deixei pegar no celular! Ai! Vai ficar com raivinha só porque perdeu! Nada disso! Não! Não é nada disso! Ah! Quer saber? Vou jogar mais uma partida antes da mamãe chegar! Crianças! Ih! Chegou! Ai, Lili! Ainda bem que você tá com meu celular! Te esqueci do que tinha te emprestado! Ah, não! Eu tenho que jogar mais uma partida! Nada de partida! Viu só? A mamãe só deixa até certo horário! É! É culpa sua! Eu não tinha que ter deixado você jogar na minha vez! Nossa, Lili! Chatona! Para! Parem de brigar, crianças! Olha só! Eu vim aqui trocar vocês que já passou da hora, ó! Muitão de dormir! Ô, Lili! Chega de briga! Amanhã a mamãe empresta de novo! E você empresta pro Otavinho também! Ih! Muito bem! Viu só? Ah! Tá bom! Amanhã a gente divide o tempo certinho, Otavio! Nada de pegar meu tempo! Tá bom, Lili! Calminha! Eu não quero confusão por conta do celular! Eu deixo vocês assistirem o YouTube! Eu deixo vocês jogarem um pouquinho! Não tem que fazer confusão, não! E olha só! Vamos lá! Eu quero saber o que vocês querem jantar! Mingau, né, mamãe? Ih! Eu também! Ah! Então tá bom! Ô, Lili! Você quer de quê, meu amor? Moranguinho! Ai, que delícia! E você, Otavinho? Você tá bem gripadinho, né, meu amor? Tô sim, mamãe! Ah! Morangu! Ai, Otávio! Acho que eu vou fazer de cenourinha pra você, meu filho! Ah! Você vai gostar, Otavinho! É uma delícia! A mamãe toma direto! Ih, gente! Tá bom, né, mamãe? Tá bom! Então, galerinha, eu vou fazer o mingauzinho do Otávio e da Lili! E se vocês gostam desses bebês aqui, clica no gostei pra mim, se inscreve no canal e deixa um super comentário! Olha só! Eles têm que dormir na hora correta, né? Já passaram da hora e eu preciso da ajuda de vocês, turminha! Vamos lá fazer esse mingauzinho? Então, vamos! Então, eu vou começar aqui, ó, o mingauzinho do Otávio e da Lili! Eles me dão muito trabalho, turminha, pra dormir, então, ó, não pode passar muito da hora! Então, vamos lá fazer! E eu vou começar pelo da Lili! Então, se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei pra mim, se inscreve no canal e olha só que linda esse mamazinho, ó! Vou tirar aqui, ó, a tampa e vamos fazer o da Lili de moranguinho, né? Vou colocar aqui! E eu tenho aqui um colorante alimentício mais forte! Então, vou colocar bem pouquinho! Nem sei se caiu pouco, né, turminha? Hahaha! Vamos ver! Então, vamos lá bater! Será que deu? Acho que deu! Nossa! Parece o quê? Beterraba, não parece, galerinha? Nossa! Ficou muito forte! Ah, mas ficou lindo, né? Olha, eu vou tampar aqui! Eu acho lindo esse mamazinho, olha só! Hahaha! E agora vamos fazer o do Otavinho! O Otavinho tá um pouquinho gripado, mas, ó, ele não vai passar pra Lili, não! Hahaha! Eu espero, né, turminha? Deixa eu tirar aqui a tampa... Pronto! Pronto! E o Otavinho vai ser de cenourinha! Vou pegar aqui o colorante! Deu! Acho que eu coloquei muito também, hein? Será? Hahaha! Vamos ver como vai ficar essa cor, né? Acho que já foi, hein? Esse Otavinho é muito fofo, né, turminha? Olha só! Espero que ele tome esse mamazinho todo! Pra ficar bonzinho da gripe! Olha só! Galerinha, então esse é o da Lili e esse do Otavinho! E se vocês gostam desse tipo de vídeo, turminha, não esquece! Já clica aí no gostei e se inscreve no canal pra fazer parte da nossa turma! Vamos lá levar pra eles! Então vamos! Crianças, a mamãe voltou! Olha só o mamá da Lili! Oba, oba, oba! E o do Otavinho! Ai, não! Será que eu vou gostar, mamãe? Acho que vai, Otavinho! Mas antes, eu preciso arrumar vocês! Olha só! O Otavinho vai dormir com a blusinha branca e com esse shortinho que ele ganhou da tia dele! Ai, que lindo! Pois é! O Otavinho, ele não tem muita roupa não, turminha! Então esse aqui ajuda muito! Ficou um pijaminha muito lindo, né? O Otavinho tem um pijama, né, Otavinho? Isso! Um pijaminha! E a Lili tem vários, né? Então hoje ela vai dormir com esse macacão! Eu adoro, mamãe! Porque o ar-condicionado tá muito frio! Pois é, Lili! Não é o ar-condicionado que tá muito frio, né? Vocês é que ficam brincando com o controle! Ih, é verdade! Então vamos lá! A mamãe vai trocar a Lili primeiro! Tá bom! Tirar essa roupinha aqui! Pra colocar o seu macacão! Ô, galerinha! O que vocês estão jantando? Conta pra gente, né, Lili? Isso mesmo, turminha! Ai, eu adoro jantar mingau! A gente sabe, né, Lili? Pois é! Eu também! E o Otavinho é um imitão! Não, é imitão não! É que ele gosta também de mingau, né, Otav? Isso mesmo! A Lili tá muito encrenqueira hoje! Tá nada! Ela tá boazinha, né, Lili? Isso! Vou me comportar! Hehehehe! Agora eu vou trocar o Otavinho! Olha só! Que menino mais lindo, meu Deus! Hehehehe! Vai ficar super fofinho! Com... O seu pijama novo! Isso mesmo! Ah, esse pijaminha é demais! Olha que lindão! Ficou bonito, né, mamãe? Olha, galerinha! Ai, que fofura! Ai, puxa! Então vamos tomar um mingauzinho? Vamos, vamos, vamos! Mas será que a galerinha já apertou no gostei? Galerinha, não tô acreditando! Clica no gostei, turminha! E se inscreve no canal se ainda não forem inscritos! Vamos lá? Tá bom, né? Hehehehe! Toma lá seu mingauzinho de cenoura! Tchau! 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 Ai, mamãe, não quero mais não! Ai, Otávio! Tá bom! Vou deixar aqui do lado, mas você gostou? Gostei! Mais ou menos! Ai, mais ou menos, Otavinho! Vamos tomar o seu, Lili? Vamos sim, mamãe! O Otávio tem que ficar bom para não me passar gripe! Não vai passar não, meu amor! Toma lá! Tchau! 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 Esse meu bebezinho é tão fofinho. É mesmo. Ué, você não tava brigando com ele agora mesmo? Ah, mas eu adoro, Otavinho. Ai, ai, ai. Olha só, galerinha, que lindeza. Agora esses dois vão dormir. Então, galerinha, se vocês gostam de vídeo com eles, clica no gostei pra mim, se inscreve no canal e deixa um super comentário, tá bom? Não esquece, galerinha, não sai daí não. Porque vai começar um super vídeo. Tchau, tchau. Vamos dormir, crianças, olha só. A mamãe vai deixar o mamazinho de água aqui do lado, tá bom? Tá bom. Deixar aqui com a Lili. Se alguém quiser água, não precisa levantar, é só pegar o mamá. Tá bom, mamãe. Ah, não. Ah, não. O quê? A falta do dente? O que ela faz aqui? Oh, não. O quê? Ah, ah, ah. Que barulho é esse? Acorda, Lili. Acorda. Você tá sonhando. O quê, Otavinho? Ah, não. Eu tô com dor de dente. O quê? Dor de dente. Lili. Ai, Otavinho. Que dor de dente. Gente do céu, a Lili nunca tem dor de dente. O que será que ela fez? Ou melhor, o que será que a dona perfeita não fez, né, Lili? Ah, não vem não, Otavinho. Eu escovei meu dentinho. Tem certeza? Aham. E você botou a sua chupetinha pra lavar certinho? Aham. Ah, não sei não, hein. Ô, Lili. Você quer que eu chame a mamãe? Por favor, Otavio. Por favor. Ai, meu dentinho. Ih, galerinha. Vocês não sabem. A minha mãe é dentista. E hoje é dia de folga dela. A gente ia no parque. Mas pelo visto, né, turminha? Eu não sei se isso vai dar certo ou não. A Lili aí com dor de dente. Ih, não sei mesmo. Mas, ó, galerinha, deixa aí nos comentários qual foi a última vez que vocês foram no dentista. E como foi tudo isso. Ah, galerinha, tem que ir pra prevenir. Então, tem que ir antes de ficar dodói. É isso aí. Então, não esquece também, ó. Clica no gostei, se inscreve no canal e deixa um super comentário. Ah, Otavinho. Eu fui lá no dentista. Ah, Otavinho. A minha mãe me leva no dentista todo ano. É isso aí, turminha. E, ó, não sai daí não, hein. A mamãe já tá vindo. Ô, Lili. Oi, Otavio. Ai, Lili, olha. Eu tava conversando com a galerinha. Vai logo, Otavio. Ah, tá bom. Eu já volto, galerinha. Mamãe. O que foi, Lili? Mamãe, eu tô com dor de dente. Lili, eu não acredito. Lili. Pois é, mamãe. Vem aqui, meu amor. Ih, vamos ter que olhar esses dentinhos. Ai, ai. Senta, Lili. Tá bom, mamãe. Ai, olha só. Não acredito, Lili. Você é com dor de dente? Pois é. Tira essa chupeta. Essa chupeta tá limpa? Tá sim, mamãe. Hum, deixa eu ver. Ih, eu acho que é uma cara, Lili. Tá de brincadeira. Não tô, não. Oi, galerinha. Hoje eu tô aqui com a Lili. Hoje ela tá, ó, com dorzinha de dente, né, Lili? É isso aí. Ai, ai, ai. Então, galerinha, eu vou ter que fazer uma limpeza nos dentes da Lili aqui em casa mesmo. Eu sou dentista. Yuppie. É isso aí. Mas eu vou fazer um mingauzinho pra você, Lili. Ah, mamãe, eu não consigo tomar. Consegue sim, Lili. Tem que tomar um mingauzinho pra mamãe tentar limpar o seu dentinho, tá bom? Ah, tá bom. Ah, Lili, não seja assim, meu amor. Você tem que ajudar a mamãe. Ô, galerinha, vocês já clicaram no gostei? Clica no gostei, turminha. E se inscreve no canal se ainda não forem inscritos. Olha, vou ter que limpar esse dentinho, mas antes vamos lá fazer comigo esse mingau. Vamos lá, turminha. A mamãe já volta, Lili. Tá bom. Então vamos lá começar a fazer o mingauzinho da Lili. Vocês viram que ela acordou com dor de dente, mas ainda assim eu quero que ela tenha, né, uma alimentação saudável. Então vou fazer aqui um mingauzinho pra ela. Vou cuidar dos dentinhos e se não der jeito mesmo, eu vou levar pra um dentista meu amigo, tá bom? Mas, ó, eu acho que eu dou. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou dentista e eu vou cuidar dos dentinhos da Lili hoje e eu espero muito que tudo dê certo, né, turminha? Vocês já foram ao dentista? Me conta aqui nos comentários. Olha só, eu sempre vou ao dentista também. Vou fazer de moranguinha porque eu sei que ela ama e hoje eu tô usando corante vermelho. Você também pode usar o rosa. Vamos bater? Nossa! Que lindo, turminha! Olha só! Vamos servir. E deu! Olha só! Vou colocar aqui a tampinha de proteção pra não sujar minha bonequinha. E pronto, olha! Esse mamazinho de oninha, ela também ama! Agora me diz aqui nos comentários, turminha, qual é o seu mingau favorito? Qual que você mais tomou aí quando você era bem pequenininho? Me conta, tá bom? Agora sim, vamos lá levar o mingauzinho da Lili. Vamos lá! Pronto, Lili, a mamãe chegou. Olha só o seu mingauzinho. Oba! Ih, não tá nada animada, né? Não, né, mamãe? Ai, mamãe, não quero mais não Meu dentinho tá doendo mesmo Ai, 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 Lili Tá bom Então deixa a mamãe ver o seu dentinho Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui as minhas luvas Lili, eu acho que você tá com uma cara, Lili Será? Eu acho que sim Ah, não, vamos ver, né, mamãe? Vamos ver O Otávio vai ficar Ih, a Lili não escovou o dente Mas ele também já foi ao dentista É verdade Deixa eu ver Olha só, galerinha Ih, o dentinho tá bem escurinho, hein Será que é uma cara? Vamos ver, Lili Eu vou tentar tirar com esse aparelhinho Tá bom Ai, ai, ai Tá doendo? Não, não Olha quanta sujeira tá saindo da sua boquinha Ai, 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 será que eu esqueci de escovar o dente? Será, Lili? Isso pode? Não pode Ah, tá bom Deixa eu ver Nada, nada ainda Não saiu? De jeito nenhum Ih, gente Então deve ser uma cara Será? Eu tô achando que sim Então agora vai usar a broquinha, né? Vou sim, mas ó, sem medo, hein, Lili Vou usar aqui o aparelhinho e vamos ver Tá bom Deixa eu ver Ainda não Tá doendo? Não, não E agora, mamãe? Ainda não, Lili Deixa eu ver Ah, talvez Agora vamos escovar o dentinho Tá bom Vamos lá Cospe Será? Será? Não Cospe Ih, eu acho que agora foi Yuppie Me livrei da escaria Yuppie O otavinho Vai ficar bobinho Lili Ah, mamãe, desculpa Lili Se livrou, mas ó Tem que cuidar, Lili Ah, tá bom Vamos tomar um pouquinho mais de mingau agora? Ah, e agora eu acho que eu consigo, hein? Então vamos lá Toma lá Ai, mamãe, não quero mais, não Ai, Lili Tá bom, né? Então agora vai tomar meu banho Pra gente poder sair Então foi isso, galerinha Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Não esquece Clica no gostei Se inscreve no canal E deixa um super comentário, ó Não sai daí, não Porque vai começar um super vídeo Tchau, tchau Vamos lá, Lili Se trocar pra poder brincar Tá bom Ah, então você tá aí, né, meu amor? Olha só, galerinha Que fofurinha Você vai querer mingauzinho agora, antes de dormir? Claro, mamãe Ah, que legal E dá o brinquedo Toma, meu amor Vai ficar brincando? Sim Então tá bom, meu amor Não faz bagunça, tá bom? Eu já volto com o seu mingauzinho E galerinha, se vocês gostam da Analu Já clica no gostei pra mim Se inscreve no canal E olha só Me deixa um comentário Fala se vocês querem a rotina completa da Analu Vê a malinha que ela vai pra casa da vovó Vê a malinha que a gente vai viajar Não é, Analu? A gente tá de férias YUPI Então eu já volto, meu amor Olha só, galerinha Tô aqui pra fazer o mamazinho da Analu Ela é muito novinha e pequena, né, galerinha? Então eu peguei essa mamadeira aqui Bem pequena Acho que é de 70 essa É Que é a que eu uso pras minhas babies menorzinhas, né? Pra não gastar meu leite de boneca Vou colocar aqui E hoje eu vou fazer um maltado pra Analu Então eu vou usar tinta guache marronzinha Deixar aqui, ó E vamos bater Nossa, ficou muito bom Acho que ela gosta assim mesmo, galerinha Bem escurinho Leitinho com descal, né? Com maltado E espero que fique com espuminha, né? Que é pro meu bebê tomar tudinho Será, galerinha? Vamos ver? Não falei? Ficou com espuminha Olha só Ah, isso aqui ela toma, ó Rapidinho Então vamos lá Ah, eu também já ia esquecendo Olha só Vou levar dois pedacinhos aqui De melancia Essas daqui estão bem maduras Então tem que comer hoje pra não estragar E eu sei que ela adora Vamos lá Analu A mamãe voltou Mingau, mingau, mingau Sim, a mamãe fez um maltado pra você, princesa Olha só, galerinha Que fofura Esse bebezinho vai tomar esse mingauzinho todinho Vem aqui com a mamãe Já, já tem que dormir, hein, Analu Eu sei que quando você dorme tarde Você me dá um trabalhando Toma lá Ela adora mingauzinho, galerinha Continua tomando, meu amor Ai, 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 Analu Tem que tomar todinha Tome, tome Ah, não quer mais não? Tome Ai, Analu Vou te colocar na caminha, meu amor Não se preocupa Vou deixar o mingauzinho ali do lado E mais tarde, mamãe, dá mais um pouquinho pra você, tá bom? Vamos colocar ela na cama, galerinha? Então vamos lá Olha só que bonitinha, galerinha Já coloquei aqui, ó O CTzinho dela E agora Analu vai dormir Mas olha Não esquece Me deixa aqui um comentário Se você gosta dessa bonequinha E me diz aí Que tipo de vídeo você quer ver com ela Clica no gostei Se inscreve no canal E não sai daí não Porque vai começar um super vídeo Tchau, tchau Agora é dormir, tá, meu amor? Boa noite O que foi, meu amor? Por que você tá chorando? Eu coloco aqui os seus blocos Não tem problema Olha só Que fofura Ai, a mamãe vai fazer a sua papinha Tá bom, Céssia? Então tá bom Você fica aqui brincando com os seus bloquinhos, tá? Não foge da mamãe, não Oi, galerinha Olha só Eu vou fazer uma super papinha aqui pra Céssia E eu espero muito que vocês gostem, galerinha Vamos ver? Você fica aqui, meu bebezinho? Tá bom Olha só, galerinha Enquanto o bebezinho tá ali do lado Eu vou colocando aqui os ingredientes Pra fazer a papinha dela Vou pegar creme de cabelo Que eu não uso mais É a minha receita favorita E que todo mundo gosta Não precisa fazer tanto Porque a Céssia Ela é muito pequenininha, né? Como vocês sabem Vou colocar aqui um pouquinho de farinha Duas colheres Dá demais E vamos misturar Antes de colocar a cor Mistura com cuidado Pronto Agora vamos colocar a cor Eu vou preferir fazer hoje de moranguinho Mas eu não vou usar o vermelho Eu vou usar o rosa Olha só Não foi suficiente Eu vou colocar um pouquinho mais Eu vou colocar um pouquinho mais Pronto Olha que lindo Fofura Certeza que ela vai comer tudo Então eu vou usar esse pratinho aqui Que é um pratinho pequenininho Fica bom pra eu administrar, né? Pra ela não fazer bagunça Nossa Que delícia, galerinha Olha só Vamos lá dar pro bebezinho Então vamos Céssia A mamãe já preparou aqui A sua papinha Muito bem, meu amor Tá bem feliz, não tá? Vamos comer? Olha o afiãozinho Hum Delícia Gente, ela adora Tá gostoso? Que fofura Hum Primeira vez que ela come assim tanto Vem aqui, meu amor Ai, que lindeza Você vai comer o pratinho todinho Será? Será? Olha só, galerinha Eu peguei uma colher bem pequenininha Essa aqui é da Baby Alive De uma Baby Alive super antiga Ah, ela quer saber dos dados dela Ó Que eu coloquei ali Não, meu amor Tem que comer, tá bom? Depois você pega os dadinhos Delícia Vamos lá Tá acabando E acabou Galerinha A Céssia comeu tudo Até ela ficou feliz, galerinha Olha que fofura Ai, que lindinha Então, galerinha É isso Se vocês querem ver mais vídeos com ela Tomando banho Arrumando malinha Fazendo tudo Clica no gostei pra mim Se inscreve no canal E não sai daí não Porque vai começar um super vídeo Dá tchauzinho, meu amor Tchau, tchau Vamos lá lavar essa boquinha Ai, ai, tava brincando até agora Mas, gente Bateu a hora do almoço A minha barriguinha ronca Vocês são assim também? Nossa Minha barriga tá ali, ó Tranquila Tô lá brincando Pra lá, pra cá Ih, gente Da hora do almoço A barriga faz Uau Uau Pois é Ai, galerinha Olha só Hoje eu tô aqui Pra mamãe fazer o meu almozinho E a gente quer saber O que vocês mais gostam De almoçar Deixa nos comentários Assim a minha mamãe Faz de uma próxima vez Pra mim E, ó Diz aí Ai, eu gostei da Nina Ah, traz mais vezes a Nina Que daí a minha mamãe Me traz, tá bom? É isso, turminha Agora o que é que falta? A minha mamãe, né? Ah, eu não sei onde ela foi parar Mas Eu tô bem assim, ó Espelando com essa barriguinha roncando Nina Oi, mamãe Você tá falando com quem, meu amor? Com a galerinha Oi, galerinha Hoje eu tô aqui com a Nina Olha que fofucha esse meu bebezão Galerinha Hoje eu vou preparar Um almozinho especial pra ela E eu espero muito que vocês gostem Então não esquece Clica no gostei Que é pra eu saber Que você gosta da Nina, tá bom? Não é, Nina? Isso mesmo Eu já avisei pra eles, mamãe Eles clicam no gostei Pra você saber Ah, o pessoal gosta dessa bonequinha Ah, esse pessoal gosta dessa outra bonequinha Daí você traz mais e mais Não é isso? Isso mesmo, Nina Você é muito esperta, meu amor Obrigada, mamãe Então o que é que você vai querer almoçar, meu amor? Ah, saladinha Ai, que delícia Batatinha Ok, vou fazer Noguete saudável Ah, que delícia Vou fazer também, tá bom? Tô até com vontade de comer E arroz Ai Galerinha Vocês preferem arroz ou macarrão? Me conta aqui E galerinha Estão prontos pra me ajudar a fazer esse super almocinho? Então vamos lá Vem comigo Então vamos lá fazer o almocinho da Baby Alive Nina Então olha Eu vou fazer primeiro a saladinha Depois a gente faz o resto do almoço Então galerinha Se vocês gostam da Nina Clica no gostei pra mim Se inscreve no canal E me deixa um super comentário, tá bom? Olha só Vou usar essa minha massinha Playgirl aqui Esse verde bem bonito Mas você pode usar a massinha que você tiver em casa Vamos fazendo aí comigo, turminha Vou fazer saladinha Carminha Ai, vai ter muita coisa hoje, hein? Olha só Que folhinha mais charmosa Me conta aqui nos comentários se você come saladinha Eu tô bem curiosa, hein? Eu sei que tem gente que não come Tem que comer, turminha Come tudo que a sua mamãe falar aí pra você, tá bom? Vamos fazer um tomatinho pra Nina Porque ela gosta de salada, turminha Ela não gosta de tudo Mas de saladinha assim, básica Ela come tudo, sabia? Isso é muito bom, né? Olha que tomatinho mais fofo Vou colocar aqui Fazer mais um pouquinho, né? Porque dois tomatinhos não dá, né, turminha? Vocês comem aí quantas rodelas de tomate por almoço? Me conta Ai, que lindo Olha só Você come muito tomate? Não tô acreditando, hein? Sério Tem que comer mesmo, sabia? Olha só Vamos aqui fazer pepino Quem gosta de pepino? Me conta aí Eu adoro, sabia? Eu acho que é muito gostosinho E neutro Fora que é refrescante, não é? Pra comer no verão Olha que lindo Esse aqui eu faço com o verdinho mais claro Vocês estão vendo? Bem mais claro Olha que lindo Gente, que pratinho mais fofo Muito fofinho mesmo Então agora A gente vai fazer Uma batatinha frita Frita não, né? Que hoje eu vou fazer em casa Então é super saudável Vou usar minha maquinetinha favorita De fazer Batatinha Que é essa aqui, ó Tá sujinha Que eu acabei de fazer meu almoço Você coloca aqui a massinha E Aperta Depois que aperta É só cortar aqui Olha que lindo Corta bem E daí corta no meio, ó Pra ficar pequenininho Até pra Nina Poder pegar, né? Quem sabe? A Nina é super miudinha Olha Que lindo Eu acho essa batatinha A coisa mais fofa Que eu faço aqui na cozinha Pros meus babies Não é fofinha? Ah, eu acho demais Turminha Olha só Agora O que é que tá faltando? Bom Eu vou fazer arrozinho Pra ela, né? Quer dizer O arroz tá feito E de carninha Eu não sei o que eu vou fazer Talvez eu faça Acho que eu vou fazer nuggets Vocês acham? Olha só O nuggets eu faço bem aqui E eu sei que ela gosta Fora que é super saudável Porque eu faço em casa Tá vendo? Ó Fica os quadradinhos E é uma coisa que ela realmente gosta muito Turminha Eu nunca mais fiz coxinha de galinha, né? Vocês estavam até me perguntando Eu vou fazer, turminha É só o meu bebê pedir que eu faço Ó, vamos fazer mais um pouquinho aqui Que é pra ficar um pratinho bem saboroso Pra que ela coma direitinho Sem me dar trabalho Ah, eu gosto de bebezinho Que come tudo certinho Sabe? Que não fica dando trabalho pra comer E a Nina Ela é bem assim Ela é super tranquila, né? Pronto O nuggets saudável Feito pela mamãe Está pronto Deixa eu ver o que eu vou fazer Acho que eu vou fazer Brócolis Só umzinho Porque eu sei que ela gosta Brócolis cozido Ah, é muito bom, né? E super saudável Vou fazer aqui também Porque tem esse meu brócolis favorito Olha que lindo Ai, fica igualzinho, turminha Ai, dá pra fazer dois, não dá? Quero que o meu bebê Se alimente super bem Pronto E por último Eu vou colocar finalmente O arrozinho Delícia da mamãe Deixa eu abrir aqui um espacinho Que eu já tenho pronto Pra todos os meus bebês, ó Ai, esse arroz é delicioso E super cheirosinho Muito bom Então Esse aqui foi o pratinho da Nina Olha que lindo Opa, não cai não, arrozinho Tem batatinha, nuggets, arroz E uma super salada Vamos lá entregar pra Nina? Então vamos Agora sim o pratinho da Nina Ai, que fofura O garfinho E um suquinho de morango delicioso Espero muito que ela goste Nina Está pronto, meu amor Ih, gente Meu almoçinho ficou demais Ai, ai, ai Olha esse cheirinho Galerinha, vocês já almoçaram? O que vocês mais gostam de almoçar? Me conta Ai, tô bem arrimada, viu? Nossa, parece muito bom, mamãe Então vamos comer, Nina? Vamos, vamos Vamos Então senta, meu amor Tá bom Hum, parece mesmo bom, mamãe Tá ótimo, meu amor Você quer batatinha? Por favor Hum, hum, hum Delícia Mais um, mais um Tá bom, deixa eu pegar aqui Hum, hum, hum Hum, delícia Quero brócolis, mamãe Deixa eu pegar aqui Gente, esse brócolis Tá muito gostosinho Come lá, meu amor Hum, hum, hum Hum, delícia E deixa eu ver Você quer arroz? Eu quero Hum, hum, hum Hum, hum Xalada Olha só Tem aqui Pepino Hum, hum Tomate, por favor, mamãe Tá bom, deixa eu pegar aqui Ah, esse tomatinho Tá bem fresquinho Hum, hum, hum Queria um pouquinho de suco Ah, esse suquinho Tá fresquinho Eu comprei o moranguinho Ontem mesmo Ah, delícia Deixa eu colocar aqui Olha só Você quer provar o nugget? Por favor Gente, parece muito bom Hum, hum, hum E ele não é frito Ai, que delícia É saudável ainda Você quer mais? Por favor, mamãe Toma lá, meu amor Hum, hum, hum Muito bom Tem mais brócolis ainda Você quer? Ai, por favor Saborosíssimo Ó, mamãe Eu posso comer o resto sozinha Ah, então tá bom A gente só precisa Se despedir do pessoal Pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar o meu almocinho Agora eu quero saber de vocês O que vocês mais gostam De almoçar E olha só, turminha Não esquece Clica no gostei Se inscreve no canal E, e, e E o que? Eu não saio aí não Porque vai começar Um super vídeo Tchau, tchau E, gente, agora Eu vou comer sozinha Deixa eu pegar Essa batatinha aqui Hum, hum Saborosa Ai, deixa eu ver Nuggets, nuggets Hum, hum Muito bom Oi, ei, turminha Hoje eu tô aqui Com 10 babies E eu vou fazer mamadeira Pra todos eles Turminha Depois vamos levá-los Pro parque Olha só A Lu já tá aqui Com uma bolinha Sim, sim, mamãe Eu quero me divertir muito Gente, vai ser um super jogo De futebol Pelo visto, né? Olha só quem tá aqui A Sofia A Fiorella A Nikita O Davizinho A Megan O Max O Max Bebezinho Que tá ali A Lili A Sofia E a Diana Olha só, turminha Se vocês gostam desse tipo de vídeo Não esquece Clica no gostei Se inscreve no canal E deixa um super comentário Agora vamos lá fazer esses 10 mamais Gente, vai dar muito trabalho Então vamos logo começar Vamos lá Então vamos lá, galerinha Vou começar aqui a fazer Os mamazinhos dos meus 10 babies Dá pra acreditar, turminha? Vai ter que ser, né? Olha só Tem um mamar mais lindo que o outro Eu amo esse aqui Olha só Cheio de corações Eu adoro corações Vocês gostam? Me deixa aí nos comentários Que eu quero saber Quem é a louca do coração aí Então vamos lá Eu vou fazer de vários sabores Quer dizer, acho que de uns 4, né? E eu preciso começar, galerinha Porque tem muitos Então se você gosta desse tipo de vídeo Me deixa aí um comentário Que eu quero saber, tá bom? E me fala Você quer que eu faça mamar pra quem? Quem é que tá faltando nesse vídeo? Me conta Esse primeiro eu vou fazer de moranguinho Porque tava aqui, né? O corante E muitos deles amam morango, né, turminha? Então A melhor coisa é fazer de moranguinho mesmo Vou colocar aqui Não precisa bater muito, né? Porque eu só tô usando o leite de boneca E o corante Então já temos aqui a nossa primeira mamazinha Maravilhosa Eu amo demais esse mamar Muito fofa Então olha Vamos lá fazer as outras Essa aqui também é super fofa Olha que linda Linda, né, turminha? Ó Estampar aqui Colocar o leitinho Colocar aqui, né? E vamos lá Vou fazer de bananinha essa Vamos ver se desse o corante Deu Pronto E vamos bater Essas são as maiores bombadeiras que eu tenho Vocês viram, né? Vamos lá Acho que deu, né? Deu Olha só Que fofura Gente do céu Que lindo Essa aqui não tem tampa de proteção Por isso eu não gosto tanto Mas eu acho ela muito fofa Vamos fazer o próximo mamar E esse aqui Eu vou fazer de cenourinha Ai, eu adoro, gente Fora que ajuda, né? A prevenir a gripe Acho que deu, né? Vamos ver Olha só Que fofura Vamos continuar Senão a gente não acaba, né? Deixa eu tampar aqui Gente O dia que eu faço assim Dá muito trabalho Porque aí eu tenho que Fazer mamar pra todos eles, né? Vamos fazer aqui o próximo Faço de quê agora? Ah, acho que eu vou fazer de mirtilo Olha só Ih, não Esse aqui foi o que acabou Vou fazer moranguinho esse, então Deu Vou tampar E bater Que lindo Olha, ficou bem batidinho Eles não gostam de pedacinho de fruta É impressionante Tem que bater bastante Só assim os meus bebês tomam tudo Fechar aqui E vamos lá fazer mais um Deixa eu pegar aqui Olha só esse verdinho É um charme, né, turminha? Olha só Vou colocar aqui E vou fazer de chocolate O chocolate que eu tenho aqui Ele é Tipo mais clarinho, sabe? Tipo Nescau com Todd Só que bem fraquinho, ó Vamos ver Vamos bater Vou colocar só mais uma gotinha E vamos ver Deu Olha só Demorou, hein? Esse marrom, ele é bem avermelhado Mas é um chocolate delicioso Vou tampar aqui E deu, né? Vamos lá fazer mais um mamar Deixa eu pegar aqui Esse azulzinho Que eu amo Gente, as crianças já estão lá Vocês estão ouvindo? Elas brincam Elas brigam Não pode deixar muito tempo assim Sozinhas, não Vou fazer de cenourinha, né? Esse Vamos tampar Acho que deu, hein? Vamos ver aqui Nossa, que linda Maravilhosa essa cenourinha Nossa, ficou mais bonita que a outra, turminha Que legal Às vezes eu acerto a quantidade assim E fica bem diferente Muito legal mesmo Opa Vamos fazer aqui essa verdinha Que eu amo, olha Toda decorada Toda linda Vamos colocar aqui E fazer de moranguinho Morango Vocês vão ver É o sabor que eles mais gostam Eles pedem muito, muito, muito Tá, acho que deu Deixa eu limpar aqui Pronto Vamos servir Gente, ainda faltam três Nossa, é muito trabalho, turminha Mas vocês gostam? Me conta aí Eu quero saber, tá bom? Opa Quase que cai Já pensou A bagunça Deixa eu pegar essa rosinha aqui Que eu amo Eu tenho a verdinha, né? Que é igualzinha E essa eu vou fazer de bananinha Quem aí gosta de vitamina de banana? Me deixa nos comentários, turminha Vamos tampar E bater Deu Colocar aqui Também vou tampar, né? Pra não fazer bagunça Já pensou derrubar um mamazinho inteirinho assim? Não dá, né? Vamos fazer esse azulzinho aqui Que eu também amo Super decorado E eu acho que eu fiz Ah, já sei, turminha Vou fazer de abacate Já pensou se alguém pede e eu não fiz? Esse aqui é um corante em gel Então tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Pra não colocar demais Será que deu? Acho que deu Pronto E ainda falta uma, turminha Mas antes eu vou tampar aqui, ó Uma fofura, né? E falta essa aqui Que eu amo Esse mamadinho pequenininho assim Acho muito fofo Vamos colocar aqui E vamos fazer de... Deixa eu ver Acho que eu vou fazer moranguinho Porque vai que eu não fiz suficiente, né? Vamos bater E deu, turminha Uma fofura Uma fofura Olha só Que maravilha Pronto, turminha Agora sim Agora sim Vamos ver, né? Olha só Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Dez 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 mamazinhos Agora sim Vamos lá levar pros meus babies Então vamos Então vamos Então olha só Galerinha Cheguei aqui E trouxe todos os mamais Então vamos lá Primeiro o da Diana Yippee Agora o da Sofia Oba O da Lili O da Ana Lu Nham, nham Olha só O do Max Agora vamos pegar O da Megan Tá aqui, Megan Yippee O do da Vizinho Cadê o meu, mamãe? Tá aqui, meu amor Pronto Temos aqui O da Fiorella Oba O da Sofia Oba E o da Nikita Muito bem, meu amor E quem vai precisar Dar a ajuda da mamãe? Eu, 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 eu Ih, olha só Duas Primeiro a mamãe Vai ajudar Ah, a Ana Lu Olha como ela é linda Turminha Olha de bananinha Eu adoro bananinha, mamãe Que legal, meu amor Toma lá Que delícia Muito bom Mamãe, eu posso tomar o resto sozinha Tá bom, Ana Lu Olha, tenta numelar o meu tapete Tá bom? Tá bom Então agora a mamãe vai ajudar A Lili Dá licença, Ana Lu Ai, Lilizinha Você pediu de abacate? Foi Ah, então tá bom Toma lá Muito bom, mamãe Pode ajudar mais alguém Tá bom Você toma o resto? Eu tomo Ah, muito bem A Lili tá ficando bem grandinha Isso mesmo Galerinha, vocês gostam de mingau? Deixa nos comentários, galerinha E não esquece Clica no gostei Já clicaram? Hum Dá meu amadeira, mamãe Obrigada E agora vamos ajudar A Fiorela A Fiorela Olha como é linda, gente Ih Ih Muito fofa Toma lá, meu amor Tá bom, mamãe Eu tô morrendo sozinha Tá bom, Fiorela Vou confiar, hein Pode confiar Então foi isso, turminha Hoje eu fiz 10 mamás Para os meus 10 babies Não esquece Clica no gostei Se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve no canal E deixa um super comentário E ó Não sai daí não Porque vai começar Um super vídeo Tchau, tchau Vamos lá, crianças Tomando os mamazinhos Tchau